O grupo europeu Airbus anunciou nesta quinta-feira que vai deixar de fabricar o Superjumbo A380 em 2021, depois que seu principal cliente, a Emirates, decidiu modificar parte de suas encomendas, substituindo por modelos menores e mais econômicos. A Emirates assinou um novo contrato com a Airbus por 40 unidades do A330 e 30 do A350. Em comunicado, o CEO da Airbus, Tom Andrews, explicou que como resultado dessa decisão não tem pedidos suficientes para a produção do A380. No ano passado, o grupo europeu aumentou seus lucros em 29%. As novidades do programa A380, uma aeronave com capacidade para mais de 500 passageiros, tem um impacto negativo de 463 milhões de euros no resultado operacional líquido de 2018 da empresa. Mesmo assim, a Airbus conseguiu uma rentabilidade recorde no ano passado, graças a um volume de entregas inédito em sua história, 800 aviões comerciais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.